E aí galera, quem não me conhece, meu nome é Arthur Neste, bem-vindo a mais um vídeo desse canal E hoje, quem não sabe, eu tô aqui em Campo de Jordão, esse aqui já é outro vídeo E hoje é o nosso último dia, né mãe? Isso, ó Nosso último dia, e hoje, é... Na verdade, ontem eu tentei filmar o hotel, eu não consegui, mas eu vou filmar hoje pra vocês Então, antes de mais nada, deixa aqui seu like, lá, compartilha E, vai pro vídeo, valeu! Olha, quem não sabe, nós estamos hospedados no hotel Gold Park, alguma coisa assim Um lugar grande, vou até colocar na imagem aí, que eu tirei uma foto, tem um mapa aqui do lugar Pra vocês verem, é enorme Tem até capelinha, tem... como posso falar? Tem zala Tem zala, tem uma senzala, tem... Quarto É, tem uma quadra, tem piscina aquecida, tem uma academia, tem tudo E, olha como que é o nosso quarto aqui pra vocês, né mãe? Quer apresentar o quarto? Ou não? Gente, não repara na bagunça, tá? Nós estamos indo É... aqui, né? É um pequeno quarto com aquecedor Olha, com aquecedor, sim E... telefone... É... Tem a TV É... Aqui... É um quarto bem simplesinho, né? É... Falar a verdade É, mas é... é... tá bom, né? Aqui já é o... Banheiro... Aqui já é o banheiro Box É... né? Uhum... E como a gente está de saída já... E a privada, vai abrir? Ah, eu não... Aqui foi você, foi a última aqui? Ah, é, fui eu sim Né? Então... E aqui é onde eu lavabo, né? Pra lavar... E aqui sou eu, né? E esse aqui é a visão do quarto, né? Nosso, né? Que nós ficamos aqui em Campo de Jordão Tá? Essa bagunça danada aí, mas por causa que a gente hoje vai ser o último dia nosso, né? Então... Vou mostrar o lado de fora pra vocês, tudo, sabe? Até devem tentar lançar o café da manhã aqui, tô meio atrasado e minha mãe já até comiu já, né? Ah, eu acordei cedo e já fui tomar café... Então é minha vez agora... É isso... Então eu vou lá, tá bom? Então vamos lá pra outra... Esse aqui é o nosso quarto, foi o 112 Nós estamos nesse corredor aqui Aí nós... Você lembra que eu tinha uma linha? Né, Capelinho? Tinha... Como que é o nome? Uma gruta É a gruta de São Antônio É... Fica bem ali... Essa aqui que é a gruta de São Antônio aqui De noite fica uma luz roxona aí, né? E tô vendo que tá chovendo Digamos assim, bem no... No mato, assim, sabe? Isso aqui é o hotel, tá? Que é uma das partes Mas tem vários compartimentos, né? É, sim... Outras partes Pra lá pra cima Pra lá pra cima No mapa dá pra você ver tipo Umas casas... Umas casas maiores, assim E as casas maiores são os... Os... Posso falar dos apartamentos Que tem aqui, ó... Até as escadas Mas lá pra cima Nós estamos na parte de baixo Então, galera Aqui já é tipo o lado de fora Nós estamos aí mandando a portinha Aviso... Tem que ter muito mato, sabe? Mas não sei se consegue ver aqui Tem uma quadra Né, mãe? É... E... Vamos pra cá, sabe? Aqui tem a piscina Vou até mostrar pra vocês O que? É... Como que é a parte de fora Bom dia! Bom dia! Aqui, nós ficamos... Nós ficamos... Na terra É... Ficamos, eu acho que no último No último quartinho lá no fundo Aí, olha a parte de cima Aqui é o refeitório Onde? Ah, é o refeitório aqui em cima O café A gente vai lá daqui a pouco Ele vai Porque eu já fui Não quer ir lá, mãe? É... Quase quer ir Já é a área Onde dá piscina Piscina totalmente aquecida Que tem no hotel E do outro lado aqui Acho que não dá pra abrir Não dá pra abrir É... Só a piscina também Que tem aquecida A parte maior Bom que não tem ninguém, né? E aqui, digamos Tem um... Um lugar especialzinho, sabe? Que dá pra você sentar Conversar Também as coisas aquecidas Mas normalmente não tem tanta água Né? Vai ter a escada Vai lá pra cima Que são outros É... Digamos apartamentos Que tem E o café da manhã Pra vocês verem Tá bom? Ah, e tem... Você perguntou assim Ah, cadê minha mãe Que tava junto comigo, né? Ah, minha mãe tá conversando ali Com a menina e com carinha É... Contando a história dela Nós nos perdemos em Campo de Jordão Oi, bom dia Bom dia A parte de cima Que é onde tá o meu café Tá vendo? Bom, minha mãe ficou lá Tomando café, né? Então, obviamente É o... Como tu fala? Academia ar livre, né? Que tem aqui No hotel Mas pra cá Tem a quadra E... Não tem ninguém jogando bola Não sei porquê Aqui tem uns... Negocinho de... Acho que de treino Acho que de cachorro Alguma coisa assim Mais pra lá Tem um pier Que realmente os casais vão Vou jogar só dar uma visão melhor pra vocês Porque eu desci aqui Isso aqui é a quadra Aqui tem um parquinho também Para as crianças Mais pra cima ali Tem um... Digamos um mini zoológico E uma coisinha pra comer Só pra você E... Como te falei Vou mostrar ali O pier Onde fica realmente Os casais, né? Esses casais que são românticos Curtem ficar Sozinhos, né? Então Fico na parte de baixo Perto do lago Aqui também Que são os pedalinhos Os patinhos E... Tem uma rede aqui No meio da árvore E onde eu tô falando É ali embaixo Onde tem até pessoal Já... Tirando foto E... Até o lago aí Tem umas coroas ali atirando Não sei se vocês conseguem ver, galera Caralho, minha voz tá horrível Tá um frio danado aqui, Jordão Esse aqui é o lago Tá bom? Com os guarda-chuva A entrada aqui Que eu te falei Esse aqui é o lago E até os patinhos já estão aqui Só não sei se tem peixe Aqui é o pier Né? Essa aqui é a visão que tem É um guardinho pra sentar aqui Vou pegar mais pra cá Pra vocês verem Então Aqui é a casinha do pato O patinho Onde eu te falei Os pedalinhos que tem aqui Esse aqui É o pier que eu te falei Onde ficam os casais Geralmente de noite eu tava aqui Falando com a mulher Também aqui ó Amor, se tiver vendo esse vídeo É aqui onde eu falo com você Tá bom? E... Aqui é a visão Que tem de mim Agora eu vou mostrar Pra vocês A parte de... Aqui de cima Onde eu te falei Que tem uns parquinhos Aqui já é o lado da quadra Como eu falei pra vocês Parquinhos Com as crianças brincarem Com uma visão melhor Geralmente aqui A pessoa faz churrasqueira Faz churrasco Na churrasqueira aqui Tem uma piscina de bolinha Escorregador Balanceador Tudo que... Que a criançada gosta E o legal que aqui tem Cada... Vão dessas árvores Sempre tem uma... Uma... Rede, né? Tem aquele negocinho verde ali Que eu acho da hora Eu não sei como é o seu nome O pessoal sempre fica ali Deitado, dormindo E mais pra cima, galera Como... Posso falar É... Nossa Chegou um dia à noite Eu tava falando com... Ah, tem moto ali Com o legador aqui, ó Fazem até coisa daquele Invocação do mal, sabe? Fica balançando sozinho Então... Ó Tem um... Dá pra jogar coisa aqui Como que é? Xadrez Tenho maior vergonha De ficar falando aqui sozinho Eu achei ele tão louco Depois de subir Esse morro Depois da quadra aqui, sabe? Graças pra caramba Olha A visão Mais de cima Aqui eu te falei Aqui tem um... Acho que é Peter que fala, né? E aqui que eu achei um... Bagulho... Bagulho da hora Velado de frio, sabe? Principalmente com o pessoal Colocando fogo ali dentro Graça, marshmallow Faz tão churrasquinho aqui Ontem eles ligaram, ó Aqui... Aqui... É o barzinho E aqui... Digamos... É o zoológico Bem zoológico Pode ver Tem até um porquinho aqui Né? Ai que bonitinho É! É... Ô gordinha Olha pra cá Olha 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 Que fofinho Caramba Que daria mais dura Aí tem outro ali Um marronzinho também A casinha dele aqui Pra cá galera Tem uma criação de... De galinha de pato Não sei como que fala Não sei o negócio aqui Ah! Tem até coelho aqui Olha que da hora Tem um pavão ali Não sei se vocês conseguem ver E aqui no lado O que é? Atenção Não entendi São coelhos É... Tudo comendo Bom E essa aqui é toda a visão Na parte do parque Na parte de baixo Digamos assim, sabe? E... Bom Como te falei Foi um vídeo mais Pra mostrar o hotel Tô hospedado aqui Em Campo do Jordão No Gold Park Né? É tipo se fosse um hotel Fazendo É... Meio... Parece até um podomínio Pela estrutura Que eles tem aqui, sabe? Porém eu só fui uma vez Mas não aguentei É... Subir É muito cansativo Mas vou até virar O negócio dos blocos aqui, ó Nosso ônibus é esse aqui Precisa dos campos Que nós vamos voltar Pra registro São os estacionamentos E onde nós estamos hospedados É depois dessa casinha Como te falei Tem várias casinhas Dessas aqui Cheio de... Quartos Aqui ó De aviso Ó... Toma esse Gold... Hotel Gold Park No Jordão Minha mãe tá lá tomando café de novo Comendo Bicha come, hein? Medo do céu Eu já achando que Minha mulher já comia muito, sabe? Mas minha mãe Lava a sério Mas então galera É... Vou encerrar esse vídeo, tá? Porque... Por causa que vou ter que pegar minhas coisas no quarto Pra ir embora Então antes de mais nada Deixa o seu like Compartilhe se gostou Gostou E é isso Tá bom? A gente se fala É nóis E até a próxima Tamo junto Listo Mike Valeu!